Fala, tio Chico, tudo bem? Oi, Vitor. De Curitiba, fazem 23 graus Celsius. Tá quente ainda. Céu entre nuvens, 22 horas e 37 minutos, horário de Brasília. Ó, pros curitibanos, 23 graus, eles devem estar morrendo de calor. Tipo, ai, adeus, filho do mundo! Deve estar o povo todo de Curitiba pelado dentro de casa assistindo essa live aqui, nu. Nu e nu. Por quê? 23 graus lá pros curitibanos é verão pleno, né? Mas tá bom. Chico, venho trazer aqui um assunto que eu quero muito a opinião do senhor. Gostaria muito a opinião do senhor, uma visão do senhor. Tá. Eu ando por aí com a minha CG, aqui por Curitiba, e eu percebi recentemente uma explosão, uma ressurreição das motos velhas. Antes eu não via uma Saara 350 no ano. Uma no ano, no máximo, nem isso. Só essa semana eu vi umas 10. Isso também vale pras minhas, pras CB, CB400, CB450. O tanto de Twister e Phaser 250, a CBX e a Phaser no caso, né? Porque eu estou vendo, CB300 também é sacanagem. Eu tô vendo muito esse tipo de moto. Apache 150, Kansas 150, Intruder 125, customizada, sem customização, nossa. E assim, tio Chico, isso demonstra que o mercado de motos está aquecido. As pessoas estão buscando comprar motos. Eu gostaria de saber, na visão do senhor, nós, o país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, terá uma reanimação do mercado de motos usados? Ou será que as pessoas ainda vão preferir comprar moto nova ou seminova aí? Eu digo nova até 10 anos, 5 anos de uso. E aí? Qual que é a visão do senhor? Porque essas motos estão voltando. E eu acho isso muito interessante, um fenômeno muito interessante. O pessoal aí não gostou do preso da Saara, tirou esse pó da Saara 350 e foi andar pra fazer protesta. Um abraço, tio Chico. Um abraço a todos. Vitor, um cheiro pra você, um cheiro pra todos os curitibanos. Amo vocês. Eu sou um curitibano que nasceu em Salvador, porque eu me identifico muito com o jeito do curitibano. Aliás, eu moraria fácil em Curitiba, me isolaria do mundo e viveria no meu próprio lugar, sem visitas. E falaria com as pessoas o básico. E eu não estou criticando o curitibano. Eu acho o povo curitibano maravilhoso. Eu, inclusive, tenho... Pergunta pro Marcão. Eu quase que comprei uma casa em Curitiba. E ainda comprarei, porque eu amo o jeito curitibano de ser. Aliás, eu sou assim. Pergunta pra doutora Saara pra vocês verem. Mas enfim, tá? Um cheiro. Amo vocês curitibanos. Me identifico. Vitor, tem um fenômeno que eu não vou saber explicar, mas talvez os psicólogos saibam, ou especialistas em alguma área da psique humana, que explique que existe um fenômeno, e aí eu não sei o nome disso. É um fenômeno que quando a gente começa a estudar, ou vivenciar, ou comprar, ou ter, ou ter alguma prática de algo, seja objeto, ou ação, ou qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você compra um videogame, você se torna caixista. Um dono de Xbox. E aí você começa a perceber que tem muitas pessoas com Xbox. Olha, quanta gente com Xbox, meu amigo tem Xbox, olha. Mas vamos fazer uma coisa mais visual, mais fácil ainda, porque Xbox vai ter que ir na casa do caboclo, ou o caboclo dizer, eu tenho Xbox. Aí vamos falar de visual, como você falou. Você compra uma BIS, ou uma POP, pronto, a POP 110. Aí você compra uma POP e você... Olha só, caramba, quanta POP 110 na rua? Olha, e você tem uma POP 110. Talvez eu ache, talvez, isso seja o viés de confirmação. Mas eu não estou lhe criticando, tá, Vitor? Muito pelo contrário, eu adoro seus comentários. E isso não é crítica. Mas eu acredito que seja isso. Esse fenômeno que você está enxergando, nada mais é do que uma coisa muito pessoal sua. É uma visão pessoal. É muito comum isso. As pessoas que têm um veículo, ou um produto, ou têm alguma ação, coisas, grupos, você acaba vendo aquilo ali, o viés de confirmação, vê aquela coisa e você começa a ver em todo canto. Isso é muito comum. E eu acho que é isso que você está vendo. Não, não vejo um retorno de moto velha. Não, não vejo um retorno das motos antigas em um revival. Eu não vejo isso. Eu vejo que pessoas estão desesperadas comprando moto barata porque não tem dinheiro mesmo, entendeu? É desespero. Não é revival por ser algo vintage ou algo mais durável. É desespero mesmo. Tem muita gente aqui que quer comprar moto de 5 mil, de 10 mil, porque está lascado. Não tem crédito, não tem dinheiro e não tem como comprar uma moto. Então faz o quê? Compra moto lixo de 5 mil reais. Lixo. Vou repetir. Para machucar o coração de quem tem moto de 5 mil reais. Lixo. Porque você só compra lixo com 5 mil reais. Tio Chico, você está sendo elitista. Você está machucando o coração do pobre trabalhador brasileiro. Ué, mas eu vou falar o quê? Vou dizer para você comprar uma moto toda ferrada de 5 mil reais? Eu estou dando a real. Quer comprar uma moto para você não ter gasto e pelo menos a moto continuar rodando? Você vai ter que gastar mais de 10 mil. Junta o dinheiro. Tenha paciência. Aplica o dinheiro. Educação financeira. Consciência. Não colocar o carro na frente dos bois. Então o que eu vejo é desespero. A galera quer comprar moto a preço de nada em moto velha? É desespero. Mas existe um mercado pequenininho de entusiastas, colecionadores, que estão dispostos a pagar valores bastante altos para ter uma moto clássica, vintage. Essas pessoas fazem parte de um percentual pequenininho, muito pequeno, que são os colecionadores. Mas eles também têm um perfil de comprar uma moto que tenha ou restauro em excelência ou sem restauro em excelência. E motos que não têm restauração e que são daquele jeito desde zero, elas valem muito dinheiro. Por isso que eu digo que é um percentual pequeno de colecionadores que podem pagar 60 mil, 120 mil, 200 mil reais numa moto. Mas o caboclo lascado lá que você, e aí repito com todo respeito, que você merece, tá, Vitor? Que você acha que tem um revival dessas motos velhas é o desesperado. É o brasileiro desesperado que tem 10 mil e que não tem dinheiro para comprar um carro. Não, não tem crédito para pegar esses 10 mil e comprar uma moto de 150 ou 100 com alguma coisa cilindradas para poder entrar no financiamento com a taxa de juros baixa, para poder pagar essa moto trabalhando. Ele não consegue, porque ele não tem crédito, não tem mesmo. Ele pode até ter um score bom, mas ele não tem crédito. Ele chega lá e fala, pô, mas meu score tá bom, meu cartão tá em dia, eu tenho pago todas as minhas contas em dia. Mas o banco não aceitou o seu crédito. E ele, puxa, mas por quê? Porque a taxa de juros está alta, o crédito tá baixo, os bancos, eles veem muito risco. Juros é risco. E a economia tá, ó, lá, ruim. E quem fala que tá bom, tá mentindo pra vocês, mentindo de forma descarada. Então é isso, Vitor. Você tá enxergando o que os seus olhos querem ver. Não tem revival, não tem nada de bom comprar moto velha. É muito ruim, porque o gasto é maior. Da mesma forma que a gente vê veículo zero caro, as peças também. Então você vai comprar uma moto velha com a manutenção de moto nova, porque as peças estão caras. Então não é uma crítica a você, Vitor. Você sempre traz reflexões muito boas. É muito bom até poder, você me dar essa oportunidade de fazer um contraponto. Mas não, não é revival. Brasileiro não quer moto velha, brasileiro quer moto nova. Aliás, todo mundo quer moto nova. Moto velha é pra um percentual de pessoas, colecionadores. E que são pessoas que vão preservar a história do motociclismo. E que eu sou fã dessas pessoas. Eu gosto disso. Se eu tivesse dinheiro e condição, eu entraria nesse hall. Mas é muito caro manter moto velha. É muito caro. Então não. Isso não é um revival. Não é algo bom. Isso é um sinal de que o mercado e a economia estão péssimos. Então não. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma